Bom cara, prazer. Em primeiro lugar, quero agradecer a toda a galera de Toritama, toda a galera do Pernambuco que curte o meu trabalho e as expectativas são as melhores, né? Muita novidade que a galera vai poder curtir, muito repertório novo que eu vou estar lançando hoje aqui. Por incrível que pareça, hoje vai ser meu promocional pro São João, viu? Então Toritama vai ficar, vai ao delírio. É nóis. Pra você, qual foi a sua satisfação em ter o Wesley Safadão participando do seu show, rapaz? Estava escutando um CD promocional seu e percebi que ele participa de algumas músicas suas. Qual a sua satisfação de ter ele participando do seu show? É um prazer, né cara? O Wesley hoje é um dos maiores artistas do Brasil, tá muito bem, um cara centrado até no chão, com o objetivo, né? Sempre tá subindo, ela é um cara do bem. Então, pra mim é uma honra. Apesar dele ser meu amigo, parceiro, sócio, em geral, o safadão tá no meu coração. Eu tô feliz demais, como eu disse agora há pouco, eu tô numa fase muito abençoada da minha vida. Pra vocês verem, gente, hoje é a primeira vez que eu tô vindo cantar aqui em Toritama e no Festival do Jeans. E aí você encontrar o público fazendo uma muvuca e cantando suas músicas, isso pra um artista é maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Obrigada pelo carinho de verdade. Acesse meu site oficial, marciafilipe.com.br, pra você ficar atualizado em tudo que tá acontecendo aí junto a Marcia Filipe, tá bom? Beijo grande, obrigada pelo carinho e até a próxima, se Deus quiser.